Boa noite. União Europeia encoraja o Executivo Angolano a fomentar projetos de desenvolvimento para atrair investimentos. Veteranos de guerra e militares reformados pedem João Lourenço a anulação de decreto presidencial que estabelece cortes desnecessários nas pensões de sobrevivência. Número de mortes em atentado contra a mesquita na Nigéria sobe para 59. Começa agora o Rayar Notícias. O embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Oligne, referiu quinta-feira em Luanda que Angola é um parceiro de grande importância em África. O responsável que falava nessa sessão da abertura do primeiro workshop internacional de Marting revelou também que os fundos de alguns governos africanos estão longe de cumprir as necessidades do povo. O primeiro workshop internacional de Marting, que se realiza entre os dias 22 e 23 do mês em curso em Luanda, está inserido no plano do Executivo Angolano no sentido de alavancar a competitividade estrutural da economia e acelerar o processo de diversificação e tornar mais expedito o processo de outarga dos direitos de propriedade e títulos de imóveis. Ao proceder à abertura do workshop, o ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, referiu que a melhoria do ambiente de negócios é essencial para atrair o investimento privado, independentemente da sua origem territorial, e promover parcerias privadas em domínios de elevados efeitos multiplicadores para o sistema produtivo. Este evento, intitulado Primeiro Workshop Internacional de Marketing, Angola e Cargo Export, visa consciencializar os operadores angolanos das vantagens da organização em cadeia, de natureza produtiva, dos seus interesses e sob um selo nacional de qualidade, justamente Angola e Cargo Export, como desejo de, a partir de janeiro de 2018, se conseguir penetrar no difícil mercado de importações agrícolas da União Europeia, estimado em cerca de 112 mil milhões de euros, em 2016. É uma intenção claramente ambiciosa, conhecendo-se como se conhece a exigência de qualidade desganamente, no concerno às normas, critérios económicos e sociais, transparência de processos comerciais. No entanto, o embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Olicning, disse que a necessidade de investimento nos países parceiros é grande e os fundos dos governos e dos doadores estão longe de serem suficientes para cobrir essas necessidades. Por isso, os países precisam atrair investimentos públicos e privados adicionais para impulsionar o crescimento econômico como base da redução da pobreza. Neste contexto, a União Europeia, segundo o responsável em Angola, faz a fusão de fundos, uma operação conhecida por Blending, tratando-se de um veículo importante para alavancar recursos adicionais e aumentar o impacto da ajuda da União Europeia. Por isso, referiu que a cooperação entre Angola e a instituição que representa tem várias vantagens no processo de crescimento econômico. Além do apoio mais direto ao setor privado no setor da agricultura, a União Europeia também oferece a Angola um mercado amplo e atrativo para as suas exportações. A União Europeia é um dos principais parceiros econômicos de Angola, sendo o seu terceiro maior parceiro comercial. Atualmente, Angola beneficia ao abrigo da iniciativa Tudo Menos Armas, do livre acesso aos mercados da União Europeia, para todos os produtos destinados a fins não-militares. Este regime, apesar de ainda não ser muito relevante para Angola, pelo facto de suas exportações se restringirem essencialmente ao petróleo bruto, será de elevada importância quando Angola começar a exportar outros produtos, dentre eles os produtos que estão hoje em debate neste encontro. Neste contexto, é importante realçar que os benefícios oferecidos por este regime perdam-se após a graduação de Angola para País de Desenvolvimento Médio, processo este que deverá ocorrer a 2021. Assim que Angola alcance a sua graduação, deixará de poder usufruir do acesso livre de tarifas e de quotas ao mercado europeu a partir de 2024. Por outro lado, a União Europeia está e celebrado os acordos de parceria econômica com várias regiões do mundo, através dos quais garante o acesso livre aos mercados europeus, permitindo que os países protejam áreas sensíveis da sua econômica. Angola tem sido observador no processo de assinatura e ratificação destes acordos com países da cidade, mas poderá juntar-se a qualquer momento e garantir assim um acesso privilegiado aos mercados europeus, assim que o regime tudo menos armas termine em 2024. Antigos combatentes e militares reformados pedem ao Presidente da República, João Lourenço, anulação do decreto presidencial que estabelece cortes desnecessários nas pensões de sobrevivência. Agora estamos na rua Ho Chi Minh e é visível a frustração dos ex-militares que tentaram a manifestação até o Palácio Presidencial, no entanto foi barrada. Uma muralha de gás lacrimogênio levantou-se pelo asfalto e fechou os acessos, todos eles, os ex-militares da zona presidencial, houve a dispersão do grupo, muitos fugiram, acabaram por se dispersar descontroladamente, mas este grupo que partiu de uma outra direção, tentou entrar através de uma outra direção, está a fazer um regresso mais organizado porque esses homens ex-militares terão resolvido a promessa, pelo menos de conversação, sobre uma possível resolução da questão central desta manifestação de ex-militares que lutaram e deram o melhor de si no tempo em que o país esteve a enfrentar a longa guerra civil. Imagens que retratam o ambiente de regresso. Muitas pessoas estão aqui ao meu lado, eu pergunto, o que é que está-se a passar agora? Só queremos o nosso dinheiro, o nosso dinheiro não está a me importar, nós somos a cumpridden-me. Não somos quejam os pares, nós queremos... Não somos quejam os pares, nós queremos... Nós queremos lido, nós queremos lido, nós queremos lido... Muitos lutadores, o nosso dinheiro não a dizer... Nós não queremos lido... ex-militares vão agora regressando para a unidade militar de comunicações das Forças Armadas Angolanas. É precisamente lá que vai ter lugar, mais uma vez, o processo de diálogo. Mas eles vão dizendo, ocupando uma das vias desta avenida que corta a cidade de Luanda, vão dizendo que não querem mais nada senão a inserção dos seus casos na Caixa Social. Um ambiente pesado hoje na cidade de Luanda, sem sombra de dúvidas. Os ex-militares que outrora saíram às ruas, foram às matas para enfrentar a longa guerra civil, agora têm pela frente, pelo seu caminho, uma última batalha. Com os seus próprios direitos, pela inserção na Caixa Social para uma pensão de reforma militar condigna. Isso é o que eles dizem. Mostra um pouco a imagem da escolta policial. Vêm com motorizadas e também com veículos da unidade policial que está a intervir para este caso. No caso mais cedo tivemos, obviamente, a presença da Polícia de Intervenção Rápida, que foi forçada a utilizar meios mais pesados, nomeadamente o gás lacrimogéneo e também a água da pressão. Mas agora um ambiente mais calmo, um ambiente que vai facilitar provavelmente o diálogo entre os ex-militares e também as autoridades, particularmente as autoridades militares da República de Angola. esta manhã é cinzenta, como pode ser visto, mas a sombra do dia é sem dúvida este movimento que paralisou grande parte das ruas do centro da cidade. A Polícia de Intervenção Rápida teve que aparecer e usar a força do gás lacrimogéneo no caminho daqueles que estão atrás das suas próprias remunerações, na sequência do sacrifício que deram pela pátria durante o tempo de guerra. Fica para a história esta imagem. As formações políticas que concorreram às eleições de 23 de agosto, do último já prestaram contas à Comissão Nacional Eleitoral das verbas destinadas ao apoio às campanhas eleitorais. Esta matéria você vai poder acompanhar a seguir ao intervalo. Empreendedor, comunidade em geral, a TV Rayar chegou para fazer de Angola um bom ambiente para o seu negócio. Aproveite os nossos espaços comerciais publicitando os seus negócios. Para mais informações, ligue 992-33-6699-929-7777-71 ou contacto por e-mail comercialrayar-gmail.com TV Rayar, por uma Angola radiana. Fui visitar Malanjinha e encontrei a avó Malanjinha, que a velha terra ofereceu-lhe a força. A força que ofereceu-me o sorriso com a cor do algodão. A força ao falar dos seus colares vindo de mal fim, da sua pele negra do café, dos seus vestuários tradicionais, filhos e netos, que não foi possível falar a toda Angola por causa da guerra. A força fez a velha nascer, crescer e nunca sair das suas terras, que tem a palanca negra gigante, pedras negras, a passagem do rio Kwanzaa no verdadeiro Kimbuno. Você pode ter várias opções. Atrapalhar-se com o 6, confundir-se com o 5, enganar-se com o 4. Decepcionar-se com o 3. Ser traído com o 2. Mas só 1 pode te levar à felicidade. Seja bem-vindo à segunda parte do seu Raiar Notícias. As formações políticas que concorreram às eleições de 23 de agosto último já prestaram conta à Comissão Nacional Eleitoral das verbas destinadas ao apoio às campanhas eleitorais. Este assunto abre à síntese nacional. Os partidos políticos APN, FNLA, MPLA, PRS, UNITA e a coligação Casa CE receberam do Executivo a quantia de 1 milhão e 40 milhões de quanzas. Segundo informou a porta-voz da CNE, em declarações à imprensa angolana, os partidos apresentaram a este órgão os seus relatórios e contas, os comprovativos de todas as despesas e gastos durante o período da campanha eleitoral. Júlia Ferreira esclareceu que os partidos MPLA, PRS, FNLA e APN apresentaram as contas dentro dos limites estabelecidos. Os partidos têm reclamado do prazo que está estabelecido para a apresentação das contas, disse a porta-voz da CNE. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral reconheceu as dificuldades das formações políticas na entrega dos comprovativos, tendo sublinhado que os mesmos consideram 45 dias pouco tempo para a conclusão dos relatórios. Os partidos políticos consideram que os 45 dias é pouco tempo para apresentar as contas, porque esse tempo foi gasto mais para análise dos resultados eleitorais e preparação dos relatórios, disse a porta-voz da CNE. Depois da entrega das contas, a CNE vai fazer a verificação para aferir a regularidade das contas. Se as contas dos partidos e coligações de partidos não estiverem regulares, vão ser remetidos ao Tribunal de Contas, órgão com a competência para aferir a regularidade das contas de todas as verbas do Estado. Adiantou a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, lembrou que os partidos políticos e coligações de partidos têm também outras obrigações impostas pela lei e que devem cumprir. Viaduto entre Camama e a centralidade do Quilamba é o local onde se registrou mais um acidente de uma viatura de marca Suzuki Swift por colisão de obstáculo fixo. O técnico de higiene e segurança no trabalho da empresa Carmo Restro, responsável pelas obras em execução no local, fala sobre o sucedido. Quinze minutos depois, tive o privilégio de presenciar o mesmo acidente, porque a nossa obra é vasta. E na qualidade de ser técnico de higiene e segurança no trabalho, estamos a rondar em todas as áreas onde há produção. E no local onde aconteceu o acidente, a gente já não está me exercendo nenhuma função ou nenhuma atividade. De repente, o automobilista, vindo de um funeral, segundo a explicação do mesmo automobilista, dizendo que vinha de um funeral e, de repente, perdeu o equilíbrio e embateu no separador que está posicionado aqui no viaduto. O incidente não produziu vítimas mortais, segundo o depoimento de Adão Piquet. Na realidade, havia quatro elementos na viatura, não é? Quatro elementos. Dois tiveram ligeiros ferimentos. Os dois já foram evacuados para o hospital. Os outros dois foram fazer o acompanhamento das mesmas duas vítimas. O motorista foi socorrido, ultimamente, pela equipa dos bombeiros que veio do Quilamba, que deu esse apoio. E o seu estado, o motorista? Neste caso, não é tão crítico. Não é tão crítico porque o embate, ele soube controlar o embate. Mas, concernente aos danos, por influência ou estado de embriaguez, é a razão que levou com que ele pudesse fazer esse acidente. Mas o estado dele é estável. Recorde-se que, a 19 deste mês, realizaram-se, a nível do país, várias feiras da sinastralidade rodoviária. Os eventos visaram saudar o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes nas estradas e chamar a atenção dos utentes na via pública para maior responsabilidade e cumprimento rigoroso do Código de Estrada. A Angola apresenta a terceira taxa mais elevada de sinistralidade rodoviária no mundo, tornando-se, assim, na segunda causa de mortalidade depois da malária. O responsável de eletricidade pública da mesma empresa aproveitou a ocasião para fazer apelo que se impõe ao fenômeno. Sabendo que estamos numa via que não há muito engarrafamento, tem que ter prudência mesmo na condução, que é para então evitar mesmo certos danos. Porque fizemos, fez-se aqui um trabalho de grande reestrutura e que é para prever isso, proteger e então aconselho o automotorista a reduzirem mesmo, não excederem a velocidade. Marcelino Cassinda, de 30 anos de idade, sofre com um tumor no cérebro há mais de dois anos. Segundo conta Domingos Maurício, amigo da vítima, Marcelino já esteve em vários hospitais, inclusive no Maria Pia. Mas pela gravidade do tumor, os médicos aconselharam-no a fazer um tratamento fora do país. Maria Pia, doutor Ivan, é um cubano, ele dizia que eu para mim aconselharia que poderia ser nos Estados Unidos da América ou então África do Sul. E eu dizia ao doutor que se for aos Estados Unidos da América ou África do Sul, nós não temos condições. Ele dizia que não, mas pode ser encaminhado para a Junta Nacional. A Junta Nacional, conforme o meu colega e o meu professor, também meu professor, ia falando, ele dizia que só tinha que ser, que estão escrevendo um documento para o ministro, um pedido ao ministro, e nós escrevemos. E o documento, o ministro deu aval a este documento. O tumor é cerebral? É cerebral. Já foi operado? Não, não fui operado, só foram tirados, eles tiraram uma água, eles disseram que era só para tirar aquela água, porque a água que estava a me provocar quedas, porque eu caía. É como se fosse uma pessoa que, pronto, uma pessoa que desmaiou, né? É questão de desmaio. É, é por aí. Por consequência do tumor, Marcelino explica que já não enxerga e constata a ameaça de paralisia dos seus membros. Sem dinheiro e sem ajuda dos familiares, a vítima conta-nos que é professor de uma escola pública e que, para ele, está a ser muito difícil não exercer a profissão. Portanto, sempre ficam aí a gritar, professor, nós queremos que o professor venha novamente para ver se o professor venha nos ensinar. Eu não estou a ver mais como. Marcelino Cassinda deixa o apelo à sociedade. Eu só gostaria de dizer que se aparecerem pessoas de boa fé, como caso empresários que estiveram a me ouvir neste momento, é que possam me apoiar, porque agora o que está acontecendo comigo é que também bloquear os membros superiores e a audição também já foi bloqueada, já não ouvi isso assim tão bem. E que para pessoas de boa fé, empresários que estiveram a me ouvir, ou outras entidades superiores, e que possam me ajudar com esse tumor que eu me encontro com ele, os alunos também. Que precisa de boa fé, pedindo encarecidamente a pessoas de boa fé, que ajudem aqui o irmão, porque não tem mais como, porque com a mesma situação que ele tem, tivemos dois colegas nano da mesma condição e já acabaram por falecer. Então, neste momento, estou a agradecer. Também as quedas continuam a surgir novamente. Eu pedi a que mais urgência, a que apareçam uma pessoa de boa fé, que ajudem o nosso irmão, aquele amor em Cristo que nós temos na nossa mente. Número de mortos em atentado contra a mesquita na Nigéria sobe para 59, para ver estas e outras na síntese internacional. As autoridades nigerianas levaram para 58 o número de mortos no atentado suicida perpetrado na terça-feira última contra uma mesquita no nordeste do país. Ezra Sakawa, principal diretor médico do Hospital Geraldo Mubi, afirmou aos jornalistas que a unidade recebeu 58 vítimas, oito das quais acabaram por morrer. O anterior balanço facultado pela polícia na terça-feira era de 50 mortos. O atentado foi perpetrado por um adolescente que fez detonar o seu colete de explosivos no interior de uma mesquita situada na localidade de Mubi, no estado de Adamawa, quando os fiéis se encontravam reunidos para a oração da manhã. O presidente da Nigéria, Mohamed de Borreira, continuou o atentado suicida, descrevendo-o como muito cruel e cobarde. Apesar do ataque ainda não ter sido reivindicado, as suspeitas apontam para um grupo extremista Estado Islâmico Boko Haram, que está baseado no estado vizinho do Borno e tem sido responsável por numerosos atentados do mesmo tipo. Nangágua voltou ao país nesta quarta-feira após a renúncia de Roberto Mugabe, que dirigiu o país com mão de ferro por 37 anos. Ele estava na África do Sul, para onde foi após ser demitido por Mugabe, que pretendia favorecer as ambições políticas da sua esposa, Grécia Mugabe. Em um discurso em Arar, capital do Zimbábue, Nangágua agradeceu às pessoas pela pressão contra Mugabe e disse que o país dá início a uma nova democracia. Ele também lançou um apelo a todos os patriotas do seu país a trabalharem juntos. O anúncio de renúncia de Mugabe foi dado em uma sessão extraordinária do Parlamento, convocado para debater uma moção de destituição do presidente, que controlou todos os aspectos de vida pública no Zimbábue desde a sua independência em 1980. O ex-líder militar sérvio da Bósnia, Ratko Mladik, de 72 anos, foi condenado à prisão perpétua por crimes de guerra e contra a humanidade na ex-Jugoslávia. O juiz do Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia considerou que o antigo chefe militar sérvio-bósnio, Ratko Mladik, diz cometer genocídio em Srebrenica, enclave muçulmano na Bósnia, onde foram mortos 7 mil homens e rapazes. O antigo chefe militar ainda provocou o adiamento da sentença por cerca de uma hora quando se enervou e teve de ser retirado da sala. De acordo com o filho, Darko Mladik, o condenado a passar o resto da vida na prisão teve inclusive necessidade de medir a tensão arterial. Apelidado o carniceiro dos Balcãs, Mladik foi julgado durante mais de 4 anos por um total de 11 acusações, duas de genocídio, quatro de crimes de guerra e cinco de crimes contra a humanidade, cometidos durante a Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995, entre os quais o massacre de Srebrenica e o cerco da capital Sarajevo. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos considerou o veredito lido em Haia como aquilo que a Justiça Internacional deve ser. O veredito desta quarta-feira é um aviso para os responsáveis deste tipo de crimes de que eles não vão escapar à Justiça independentemente do poder que tenham ou do tempo que levar, expressou Zaid bin al-Hussein, o representante permanente da Jordânia nas Nações Unidas. A companhia aérea estatal chinesa Aéreo China suspendeu os voos entre Pequim e Pyongyang devido à fraca procura, agravando o isolamento do regime de Kim Jong-un, já sujeito às sanções das Nações Unidas. Um funcionário do gabinete de imprensa de Aéreo China citado pela agência Associated Press disse hoje que os voos foram temporariamente suspensos devido às operações de negócios insatisfatórias. O funcionário que se identifica com o Zidane afirmou que o último voo partiu na segunda-feira e que não sabe quando recomeçará. Pequim votou a favor da última ronda das Nações, impostas pelas Nações Unidas à Coreia do Norte, visando pressionar o líder norte-coreano Kim Jong-un a abdicar do seu programa nuclear de mísseis balísticos. Já em abril passado, o ar-China suspendeu os voos para a Coreia do Norte durante três semanas. Um porta-voz da empresa que começou a voar para a Coreia do Norte em 2009 disse então que a suspensão não se devia a razões políticas. Ameaças entre Pyongyang e Washington, o número de turistas chineses adotadas pela China prevê o encerramento de empresas norte-coreanas no país. A China é o principal aliado internacional e o maior parceiro comercial da Coreia do Norte. Os laços entre os dois aliados ideológicos têm, contudo, esfriado nos últimos anos face à instância de Pyongyang em avançar com um programa nuclear. O selecionador nacional sénior masculino de basquetebol apresenta esta quinta-feira a equipe que vai disputar até domingo a primeira de duas mãos do torneio africano de qualificação seletivo para o Campeonato do Mundo. Siga estas e outras no Compacto Desportivo. O selecionador nacional de basquetebol, William Voigert, define hoje os 12 embaixadores que vão representar a seleção nacional de basquetebol em sénior masculino, que a partir de amanhã, sexta-feira, até domingo, dia 26, compete no Grupo C da zona africana do torneio de qualificação para a Copa do Mundo da bola ao sexto. Prova a decorrer de 31 de agosto a 15 de setembro de 2019 na República Popular da China. Dos 25 atletas inicialmente convocados, apenas 16 estão à disposição do técnico norte-americano que tem a missão de apurar o combinado nacional para a fase final da Copa do Mundo da China. Trata-se de Gerson Domingos, base, Leandro da Conceição, extremo base, Gerson Gonçalves, Luquen, extremo base, Carlos Moraes, Olimpo Cipriano, Edson Donimá, Islando Manuel, Roberto Fortes, extremos, Leoneu Paulo, extremo poste, Rogério Ngombo, extremo poste, Yannick Moreira, Hermenegildo Mbunga, Miguel Chiala e Alexandre Jungo, postes, Regimoor e Eduardo Mingas, extremo postes. O Benfica perdeu esta quinta-feira com o CSK por duas bolas a zero em jogo da quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Os encarnados perderam com golos de Shenkov na primeira parte e Desjardins na própria baliza no segundo tempo. Com este resultado, o Benfica está fora da Europa. Até a Liga Europeia deixou de ser potes para as águias. Cinco jogos, cinco derrotas, um golo marcado e doze sofridos. O Benfica volta a jogar para a Liga dos Campeões a 6 de dezembro com Basileia na luz, mas apenas para cumprir o calendário. O Sporting somou sete pontos ao derrotar o Olimpíacos por três bolas a uma e garantiu a continuidade nas competições europeias, pelo menos a Liga Europa, e podem ainda sonhar com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para tal, é preciso que na última jornada vençam em Barcelona e esperar que as Juventus não ganhem o Olimpíacos na deslocação à Grécia. Termina-se o São Real Notícias informando com verdade por uma Angola radiante. Voltamos amanhã ao mesmo horário. Música 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 Música